Chegou a hora do Beto Jamaico DJ. O macete dele é muito simples. Ele é muito difícil se você não fizer isso. Você vai dar um tatsu nele e na hora que ele for levantar você dá outro tatsu. Fica sempre fazendo tatsu porque ele sempre toma o golpe nas costas. Ele sempre tenta o contra-ataque. Ele é muito difícil se você não fizer isso. Você vai apanhar muito porque o Betão... Bora lá! Tatsu nele, hein? Tomou. Pulou. Tatsu. Tatsu nele. Sempre. Tatsu. Tatsu. Mesmo que você toma, não pode desistir de dar tatsu. Tem um momento que ele começa dessa rasteira. Aí você tenta dar um hadoku pra fazer ele esquecer. Aí tatsu nele. Carregou especial? Tatsu nele. Passou. Sempre tentar dar o tatsu. Se você sair disso, você vai passar mal. Ele é um bosta, cara. Vamos lá. Tentar fazer ele esquecer do golpe. Aí. Se ele começar a dar rasteira, faz outra coisa. Tatsu. Tatsu. Olha como é fácil. Tá com o especial carregado. Dá o especial. Sem dó. Depois dá um tatsu. Aí acabou. Fácil. 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 Dá o tatsu dele. Ele toma nas costas. Ele levantando. Dá o tatsu. Se ele começar a dar rasteira, dá um hadoku pra fazer ele esquecer o golpe. Fácil. Fácil. Fácil.